Fala galera linda do meu coração Bom galerinha, pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim deste Insta aqui Quem não conhece, Joãozinho, o Joãozinho O Joãozinho é o diferencial Hoje estou trazendo o Joãozinho para um desafio Topster Eu gostei Topster Estou trazendo o Joãozinho para o desafio do chocolate Estamos aqui numa galera, então temos uma super produção hoje Hoje só de produção é umas 300 pessoas Então, só de produção já tem uma galera O negócio é o seguinte Temos muitas opções de chocolate A produção preparou pra gente Ele vai mostrar pra vocês que a gente vai estar vendados Eu tô até com a minha vendinha aqui Ambos estarão vendados, porque a gente não faz ideia do chocolate E aí tem um negócio que eu quero estabelecer contigo Hum, tá um medo já agora Eu acho Eu acho que a gente poderia fazer assim Acerta a marca, ganha um ponto Acerta o sabor, ganha outro Porque eu sei que tem vários sabores Entendi Porque às vezes dá pra acertar só o sabor e não saber a marca É, e pode ser injusto Então ganha um ponto só Às vezes você acerta o sabor e erra a marca e aí não ganha nada Exato Tranquilo Tudo bem? Tudo bem Então se acertar os dois, dois pontos Se não, um ponto cada e assim sucessivamente Tranquilo Gente Então, Matheus Oi O Matheus vai ser a produção total Matheus, nossa produção Vem cá Já tá comendo chocolate, né anjo? É do outro vídeo Ele parou de comer até agora Entendi Entendi Ai, ela vai amar meu canal, né? O canal com comida Inclusive Faz um like aí? Vamos fazer um likezinho Um likezinho Um inscreve Um desafio pra todo mundo Compartilha com os amiguinhos Tem que dar o like com o nariz Quem tiver com o celular Quem tiver achando pelo computador Dá o like normal mesmo, né? Porque não vamos deixar de dar o like Mas pega o celular aqui assim, ó Com o nariz Tem que deixar o like Fechou? Fechou Todo mundo E comenta aí Consegui Com o nariz Comenta, comenta Exatamente Um, dois, treze Lance, lacta Lance, lacta Acertei Acerto? Tá, acertou Ah, terminou de comer, né? Meu Deus do céu Tem trezentos chocolates Um, dois, treze Vai Isso é impossível Morango Morango Garoto Talento Talento Quem acertou? Garoto ou talento? Matheus? Porque é os dois Talento da garoto É, João agora acertou Foi muito assim Foi muito assim Morango Aí ele Talento de você Garoto É, entendeu? Aí no final João terminou Um, dois, três Foi Esse é horrível Nossa Banana Não sei Cremou É banana, Matheus? Não Não, não O que é? Chulé de Cabra Nossa, estranho Café Não Laranja Pitanga Caralho Pitanga Pitanga Os É É o único chocolate de pitanga que existe Sertares Esse é ruim Esse é ruim Ao nosso gosto, né galera Por favor É óbvio Calma aí também Calma aí É o nosso gosto Aí vem os fã clubes aí Chocolate pitanga Que ainda é obrigada Um, dois, três E já Kit Kat maratulado Caraca Esse foi mídia, mano É o cilindro Eu falei Que? Isso já tinha terminado Vai ser bom real Oxe Esse é grande É o tic-tac? Um, dois, três Nossa Pera Pera? Óbvio Pera É pera Pera Tem mais coisa Pera com amiguinho É branco? Peraça É muita pera Muita pera, né? Eu gostei Tá O João acertou É pera e amêndoas É, amendoins Amendoins Da Hershey's? Não Nossa, acertou muito Amendoim e amêndoa É a mesma coisa Nossa, é igual Nossa, é muita pera, velho Pera e amêndoas Falta aí Eu tô me sentindo até fit Quem acertar os dois Leva um ponto Pera amendoada Eu não tenho ideia De que marca tem Um chocolate de pera Pera eu nunca nem vi Também não É um real Vou continuar comendo É, muito bom Mas é, Silvio Eu tô me sentindo fit Tipo, eu tô me sentindo Comendo uma dica Vou dar uma dica Vai É um nome engraçado Ah, pronto É nome de pessoa? Ah, é Judite Não É masculino Para de bater na mesa A câmera tá tremendo Nossa, arregaçou comigo É quase É nome de homem? É Joaquim Não João João Joanete Não Joaneto Joaquim Não José Não Começa com o Piledra Jota Calma E depois? E não é José Loreto? Ah, se eu falar depois Já vou saber quem é Pode dar mais dica? Pode Tem um episódio do Pica-Pau Que tem esse nome Oh, meu Deus Obrigada, obrigada Ainda bem que só existe 300 mil episódios de Pica-Pau É nome? Leôncio Não É nome de homem Começa com Jota É E termina com U Joãozinho U, Joãozinho U Calma, gente Vai, gente Tem L no nome Jean Paulo Cirilo Jô Tem L? Jolivo Não Nossa, não conheço Não conheço Tá, vai, vai, próximo Vou falar Fala Jubileu Nossa, mano Nunca, hein, aí, nunca Caraca, mas Jubileu Nossa, isso é marca de chocolate? Jesus Se não é essa a marca que tá enorme É pêra e amêndoas Bom, esse chocolate, galera Fica muito bom, né? É bom, eu gostei Eu gostei pra caramba Pêra e amêndoas, o sabor Jubileu É bizarro De tão pêra que é Caraca, muito pêra com amêndoas Nossa, pô, é Nossa, eu não quero jubilhar Um, dois, três e foi Rum demais, né? Menta rox É, esse mesmo Pronto Três e foi Hershey's Cookies and Cream Não, Hershey's Chocolate Branco com Cookies Não Hush d'Oreo Óreo, óreo Laca óreo Acertou, João Nossa, ô, João Você fica roubado, cara Ele pega o meu Eu tinha certeza que era Hershey's Ele pega o meu e... Não, ela Hershey's Cookies and Cream Não tem Um, dois, três e foi Laca branco É Acertou Puxa fora Parece o do Kit Kat Vai acabando O Joãozinho tinha que estar de venda também Mano, dá muita impressão de que a pessoa está te trolando, mano Eu tô com gosto Um, dois, três e foi Amandita Ah, eu não tô na boca Não, por isso que eu falei que não podia Mas esse não tinha como Tá Eu já tava assim, ó Ah, Amandita Um, dois, três e foi Errou Shot Shot Nossa, mano, eu não tô acreditando, velho O João acertou, foi o primeiro Não, o Shot, o sabor demora pra ver, mas ele é bem forte Uhum Tá guardando? Eu tô botando aqui Ó a mesa Eu não sei pra que o farol de meu tá indo Pra barriga do Dotinho Tá fazendo o quê? Eu não sei, eu tô dando e alguém tá pegando Eu juro Eu tô dando na mão de alguém toda hora Eu achei que você tava fazendo isso também Eu tô botando aqui É o Dotinho Ai, muito bom, mano É o Producionário Um, dois, três e foi É um pouquinho de desperdício, né Shot is a naranja Isso, quem que foi o primeiro agora, hein? Ah, os dois, mano Foi ponto pro... Ah, vê aí, Matheus Ponto pros dois, Matheus Ponto pros dois Faz um slow pra ver quem ganhou Shot is a naranja Olha, esse... Esse é ruim Esse... E foi Diamante negro Lávida Não peguei o... Nossa, o cristalzinho Então, na hora que eu peguei, esse já tava... Gritando Já tava demorando Dois, três e foi O que te quer de morango? Não O que te quer de uma buesa? O que te quer de uma buesa? O que te quer de uma buesa? Quem que falou o Hans Barry primeiro? Você, então, você acertou Roubou de novo? Eu pensei que era um morango aqui Nossa, gostoso, hein? É bom Mas o meu, eu tô botando no montinho aqui É Deus que tá por uma mão aqui embaixo pegando Ele existe ainda Não, e eu tô achando que você também tá fazendo igual Não, eu tô fazendo um montinho aqui do lado Quem que tá comendo? O Dodinho tá comendo? O Dodinho Eu não Mano Dodinho, vê o seu waxweb lá, vê se o meu amigo mandou o vídeo Não mandou ainda Um, dois, três e foi Ruim Acertou Nossa, bom Eu não comi, na verdade Especial dark Eu não comi, na hora que eu mordi eu já soltei Nossa, bom Podem tirar as vendas Jura? Já? Sim Ah, achei gostoso Não Olha meu montinho Oxi Oxi Oi Tudo bom? A boca, a boca Tô parecendo criança Mano, eu tô toda cheia de... Oh, eu acho que você ganhou Eu acho que você... Não, você ganhou Não, você... Não sei quem ganhou Bom Eu acho que a Carol acertou muito mais Bom, galera Comentem aí quem ganhou porque a gente não sabe Vai tá na tela Vai tá na tela Mas eu acho que você ganhou por uns quatro chocolates ainda de diferença Não, você acertou vários, você roubou vários Roubei os dois Pegou, eu falava morango ali, morango tarará Aí eu falava mais Mas esse eu perdi É que o João tava sem a venda, então era mais fácil É, tava mais fácil pra mim É sério? Eu não sei Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Meu Deus Vamos fazer os dois É, parece que eles caras... Aqueles filmes, sabe? Maria Chiquinha e o Joaquim da Rosa Fosso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem ficou até o final Comenta jubileu Hashtag jubileu Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todos e o mundo Jubileu o quê? Jubileu de pera Era uma marca É, era bom pra caramba Beijo, meus amores É nóis, gente Beijo Daddy Brad Eu sou o Davy Brad Eu sou o Davy Brad Eu sou o Davy Brad